O Jásio Menezes Ele pergunta Grande mestre, um beijo Jásio O quanto a Yamaha tem que remap Na Lander pra alcançar a Tornado 300 Tanto em tecnologia quanto em motor Jásio Eu não vou muito longe não A Lander A Yamaha sempre tem tradição De entregar Um pouquinho Ela sempre entrega menos do que a Honda Em relação as de baixa cilindrada Eu não estou falando das de alta Média alta e a Yamaha manda bem Com exceção da MT-07 MT-07 eu acho que é a moto mais chulezinha E eles não Evoluem Que é uma pena Mas quando se fala em baixa cilindrada A Yamaha sempre foi meia boca Em relação a qualidade De materiais Eu não estou falando de resistência, durabilidade Mas sempre foi assim Aí você vê a Lander, roda de ferro, balança de ferro Puts, grila Não bota nada em alumínio Sempre aquela coisa meio tosca O plástico horrível A Honda melhorando Então eu vou sempre seguindo Eu não vou ficar criando aqui uma situação Colocando um monte de pendura e calho Que a gente sabe que a Yamaha não faz isso Então não vamos gerar uma expectativa que não é real Eu prefiro jogar sempre limpo com vocês Jaze e turma que está assistindo Trazendo vocês para a realidade E não criando Uma especulação Tão viajosa Que não é verdadeira No final das contas É melhor a gente botar o pé no chão Sentir o chão Como é que está E pensar assim A Yamaha é assim gente Aqui no Brasil a Yamaha É uma marca porcaria É uma empresa Mal dirigida É uma empresa muito covarde Ela não avança Tem produtos que são bons Que poderiam ser melhores Com certeza Por isso que eu fico louco Porque eu gosto da Yamaha Quando eu vejo o produto Yamaha Eu sei que é um produto bom Eu repito Que eu já falei outras vezes Quando eu era jovem Meu sonho era ter uma XT600 Quando eu tinha meus 20 e poucos anos Eu queria ter uma XT600 Era meu sonho Para poder viajar o mundo inteiro Com a XT600 Porque era o topo da cadeia Para quem queria uma moto para viajar Na época dos meus 20 anos Então Depois que eu fui ver que a Yamaha Anos depois Já adulto mesmo Porque 20 anos Você tem o que na cabeça? Bosta Então quando eu me tornei um cara Mais pé no chão Eu fui ver que a Yamaha É uma porcaria É uma empresa Bosta Entendeu? Uma empresa recolhida Comedida De conservadora não tem nada E sim covardia pura Uma empresa que se submete A ser sempre Uma empresa segundo a posição E agora vai cair ainda mais Então vamos botar o pé no chão Para eu te explicar O que eu espero Da Yamaha Primeiro que eu quero dizer Que eu não espero nada Então como eu não tenho expectativa Eu não me decepciono E é o que eu recomendo a vocês A Yamaha Nunca irá te decepcionar Em te decepcionar Tá? Então vamos lá O que eu espero da Lander? O que eu gostaria de ver uma Lander? Primeiro Ela ser uma Lander da Trembolona Uma Trembolander Eu gostaria de ver uma Lander Sabe? Sabirila Os cambitos de sabiá E o corpo de gorila Aí eu ia gostar Eu ia bater palma Eu ia ficar assim Sabirila A Trembolander A Lander da Trembolona Nervosíssima Mas para fazer todo o conjunto De nervosismo Ela tinha que tomar o que? Tomar o que? Uma volumada De motor Tinha que aumentar o volume Para ela ficar loucona Porque senão não é Lander da Trembolona Tem que ficar doidona Então aumentava o volume Botava aí trezentinho Trezentos e dez Nem para ficar trezentos Só para dizer assim Trezentos e dez Trezentos e dezinho Aí A Tornado A Só que eu acho que Pior que escorre a babinha Que eu já fico me empolgando Eu sou um trouxa Que me conhece Sabe Aquela frase cretina Eu gosto de amarra A babinha escorrendo Calma Relaxa Presta atenção Voltei à realidade Presta atenção Só um pouquinho Vamos só sair um pouquinho Da realidade Vai Deixa a babinha escorrer Igual aqueles uns e outros Que fica E a babinha escorre Deixa eu limpar aqui Pronto Presta atenção Eu esperaria A Lander da Trembolona Nervosíssima Aumentar Um pouquinho o volume do motor Para ficar nervosinha Trezentos Trezentos e dez Mas aí a potência O que eu gostaria Para dar uma chulapada Na Na Honda Pô Vinte e sete cavalos Trinta cavalos Imagina Trinta cavalos Na Trembolanda De trinta cavalos Não seria gostoso Aí os Rapaz Os chupadores de picolé de chuchu Iam fazer xixi nas calças Ia ser Campeonato brasileiro Copa do mundo Do chupadores de picolé de chuchu Ia sair na rua Imagina esse povo Feliz da vida Tantos anos de derrota Moto De roda de ferro Balança de ferro Plástico que Dissolve E perfura Se você ficar cinco minutos Olhando por muito tempo Se deixar a moto Debaixo do sol Ela Resseca E aí você vai montar Na moto Ela craquela Quebra Os práticos E amarra Hoje a landa Então Vamos torcer né Vamos sonhar Vai o barulho escorrendo É Vinte e nove Vinte e sete a trinta cavalos Trezentos e dez Ou trezentas Pronto Aumentou o volume Pra ela ficar bem Trembolona Pronto Nervosa Sabirila Os cambitinhos lá Normal Aquela parte de baixo Toda igual Cubo que quebra Tá tudo certo E amarra Tá tudo certo Continua com o cubo quebrando Continua lá Com as bengalas vazando Bota lá A sanfoninha Guarda pó Tá tudo certo Deixa aquela bosta mesmo Deixa a balança de ferro Deixa a roda de ferro Tá tudo certo E amarra Brasil Tudo certo Tá Tudo certo Eu sei que vai ter gente Boca Tio Chico não fala isso Gente Eu estou sendo realista Mesmo com a babinha escorrendo Estou sendo realista Então eu só pedia Trembolanda Ou seja Bomba nos plásticos Nos plásticos Tudo bombado Ou seja Fica aquela moto E as perninhas Os cambitos secos Lembra O cubo da roda traseira Quebrando A bengala dianteira Vazando Lá botando os guarda pó Pra dar tudo certo Tudo de ferro Embaixo Pra não ficar caro E prático Prático Pronto Botou um bloco ótico Lá igual da Crosser Mas aí em vez de um Bota dois Pra ficar um negócio Mais negoçado Entendeu Aí os chupadores De picolé de chuchu Que é tudo pobrinho Vai aumentar o preço Vai custar 14 mil reais O bloco Ô filho Tem que ter o diferencial Você vai ficar chorando Por causa do bloco ótico Que custa 7 mil reais Vai virar 14 Vai ser pobrinho Rapaz Evolua Pronto Lander Trembolander Pronto Agora vamos pensar além Pra gente se decepcionar Mais ainda Imagine se fosse Uma tenere da trembolona Eita Zorra Imagine Aí pronto Aí que Além de se mijar Ia ser Diarreia Pura Dos chupadores De picolé de chuchu Diarreia pura Os caras iam ter que botar Duas Duas cuecas Duas calças Pra não vazar Por que? Mesmo esquema Prático Sabirila Os cambitinhos secos Parte de cima de gorila Perna de sabiá Corpo de gorila Bombadaça E aí Prático 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 Agora A gente tem que ser realista Prático Crocante Não fique Você sabe que não pode botar debaixo do sol Porque não tem proteção UV Não pode olhar por mais de 5 minutos Gente eu tô sendo realista É Yamaha Brasil Entendeu? Não pode ficar olhando por mais de 5 minutos Porque perfura Não pode deixar debaixo do sol Porque resseca E quando você montar na moto Ela desmonta Resseca Fica crocante Igual biscoito Creme Cracker Vaza A bengala dianteira E quebra o cubo da roda traseira É E amarra E eu tô sendo realista Motor Da trembolona Lembre-se que é uma teneré Da trembolona Você é nervoso Subiu O volume 300 310 E Carenagem Aumentou o volume do tanque Porque tem que ser uma teneré Pra dizer que vai Que vai avançar Fazer aventuras Incríveis Bota um tanque aí de 18 litros Quase 20 Aumentar o peso da moto E 27 30 cavalos E a frente Aí amiguinhos Aí pra você se mijar e tudo Aí botava um bloco ótico Parecendo a teneré 700 Botava 4 bloco ótico Pra ficar 7 vezes 4 1 1 Aí os caras Pô bicho Esse bloco ótico é caro demais Prefiro a loja No lâmpada Fica igual a teneré Aquele bloco ótico Com aquela cara Como se tivesse Tomado uma pancada Na frente assim De lado Sabe Bloco ótico 4 Parecendo o olho de aranha Sabe Já viu aqui Aranha Cheio de olho Aranha tem 8 olhos Botar 4 Já pra lascar logo tudo 4 Canhão Da Crosser Trembolander Com a cara amassada E O mais importante Pra A galera Que gosta de ser aventureira Bolha Para Brisa alto Que o proprietário Consiga colocar O adesivo Do Tuareg O sonho realizado O regozijo De todo Tenerezeiro Botar O adesivo Do Tuareg E viajar Pelo Brasilzão Diga aí Se eu não bloqueei Diga A Teneré Da Trembolana E a Landa Da Trembolana Não é uma realidade Poderia acontecer Em Amar Depois eu quero Os meus royalties Se a moto For lançada Mérito é meu O Melchizedek Ele tá dizendo aqui No chat Pra fechar Essa Lander Mágica Só faltava O motor Tecnologia VVT Pra galera Sair girando A camiseta No meio da rua Gritando Acabou Pra roda Acabou 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 Acabei De comprar Uma moto nova E já sei Do quanto vender Não andei Nem mil quilômetros Mas quero Aquela moto Que acabei De ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação Que vai vencer E no Youtube Encontro Um produto Mais que Fum fomentão Elétrico Pra satisfazer Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fum fomentônico Atômico Das organizações Se a turma Tá pensando Em você Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fum fomentônico Atômico Das organizações Se a turma Tá pensando Em você Me afego Nos canais Buscando De estação Cada clip Um alívio No mundo Da ilusão Não andei Nem mil quilômetros Mas quero Aquela moto nova Que acabei de ver Só corro O que o circo Me fala De fazer Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fum fomentônico Atômico Das organizações Se puder Tá pensando Em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade Digital Fum fomentônico Uma realidade Inconveniente Pra você Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fum fomentônico Atômico Das organizações Esse fulgão Tá pensando Em você